Oi pessoal, bom dia. Estou aqui na minha sala, tentando resolver aqui umas broncas. Umas broncas que eu não entendo como é que não se pensa uma coisa dessa. Eu tenho aqui o meu janeão, de frente para o mar. Isso quer dizer o que? Quer dizer que todas as águas de chuva, quando bate aqui, o que acontece? São águas fortes. Então, eu estou com uma bronca nesse janelão todinho aqui. E essa bronca, quem poderá me ajudar? Eu mesma. Porque pessoas que estudaram anos e anos para fazer um janelão, não conseguem fazer o bicho funcionar. O janelão de alumínio pintado, que é bonitinho, mas não funciona. O que é que acontece? Na junção do alumínio, é aberto, é só encaixado com silicone. E também, a durabilidade é por um tempo, porque tem que estar retorno. Então, uma dona de casa, um proprietário, um homem que não tem uma habilidade de comprar e colocar, para pensar, sofre. Meu chão está aqui molhado, essa parte. Está escorrendo pelo tijolo por dentro, que a água é assim, enquanto o caminho vai. Então, eu já fiz aqui um GD, um produto de impermeabilização, numa seringa. E depois eu vou vir com outros produtos, para não gastar esse produto meu, que é de granito e é caríssimo. Então, pessoal, está aí, o pessoal estuda, mas não desenvolve. Então, eu vou mostrar aqui, vamos abrir aqui a persiana, aqui, ó. É aqui, nessa junção que está escutada, não para ver, que é o encontro de um, de uma parte do janelão, né, aqui do alumínio. Então, fica essa emenda entre uma parte e outra, aberta. A água vem, filtra e dá prejuízo a gente, né? Então, esse aqui, esse corpo do janelão, era para ser inteiro, sem abertura nenhuma. Então, pessoal, vocês que passam aí anos nas faculdades, vamos desenvolver aqui o janelão, que é a parte aqui, esse corpo, seja inteiraço, mais alto, para quando a chuva vier. Não infiltrar e não me dar, e para os outros proprietários, aqui, ó. Prejuízo. Agora vamos ali na varanda. Vamos pegar um sozinho, né? Que é uma bronca que eu vou ter que resolver. Não adianta condomínio, porque aqui é, eu já entendi que é a parte do janelão. do corpo do janelão, do janelão, do alumínio, né? Que a indústria e os especialistas nessa área não tiveram essa, né, essa habilidade, essa noção de estudar. Isso aqui tem que ser o estudo. Se eu estou numa região que eu pego água, muita água de frente, então, isso também tem que ser estudado. Então, pessoal, vamos, né, botar tic-tac para funcionar. E aí, ó, estou pegando aqui um solzinho, já amanheci aqui me organizando, tentando ver como é que eu vou resolver ter um tempinho, né? Paguei tão caro e agora está aí, pessoal. É isso aí, ó. Nem tudo é sonho. Nem tudo é... É paraíso. E essa bronca eu já vi há algum tempo. Eu sempre fazia uns concertozinhos. Se paga condomínio caro, que aqui eu pago condomínio caro, que não é condomíniozinho, não, viu? Está pensando que aqui é trabalho de... Eu pago uma bolsa de uma vez só, trabalho de gente... Pode botar aí os salários mínimos. Então, pessoal, é isso. É uma bronca que eu tenho que resolver por culpa de pessoas que estudaram para desenvolver esse tipo de janelão, mas não tiveram, né, esse momento de lucidez. de saber que uma emenda de uma região que pega água certamente vai infiltrar. Porque a água é assim. Ela sai descendo. Ela só quer um caminho. Então, ó. Está aqui, ó. Uma bronca que eu queria enredor foi. É isso aí, pessoal. Estou aqui agora pegando um solzinho. Estava ouvindo ali as notícias do nosso país. Estou sabendo que uma pecinha apagada aqui do nosso estado já está se manifestando. Aqui nós temos aqui as pecinhas também apagadas que passaram na história, né? Igual um fóssil. Acendeu e apagou. Ficou nada. Só a cinza que a gente bota no lixo. É isso aí, pessoal. Só uma passadinha. Vou resolver minha bronca. Bom dia a todos. E é isso aí. Aqui mais um pouquinho do sol. Vou ficar aqui aquecendo um pouco. É aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia.